É inevitável falar disso. E quando se fala do passado, eu tenho muito medo de falar do passado. Eu estive ontem aqui ministrando a palavra de Deus e eu falei que um veneno é você olhar pro seu passado. É um perigo. Então, eu não tive uma opção de escolha. A única opção de escolha que eu tive na minha vida, e graças a Deus que eu optei por isso, foi entregar minha vida a Jesus Cristo há exatos 15 anos atrás. Mas, quando eu falo sobre satanismo, independente se eu falar de mim ou não, eu vou estar falando um pouco do meu passado, da minha família, das coisas que eu vivi e das coisas boas que eu passei. Eu costumo dizer que não é interessante hoje pro satanismo no Brasil tirar a pessoa das igrejas. Não é um bom negócio. Porque quando o diabo tira um crente de uma igreja, Deus vai lá e coloca 10 no lugar dele. Puta que pariu. Para o satanista, bondade é maldade e maldade é bondade. Verdade é mentira e mentira é verdade. Doce é amargo e amargo é doce. Tudo está invertido. Está ao contrário. Existem geralmente diferentes tipos de satanismo. Gostaríamos de classificá-los como o leigo. Então você tem o satânico religioso, você tem o satânico não tradicional, ou então o satânico de família. Doce é amargo e amargo é doce. Tchau, tchau.